O Flamengo enfrentou o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. E já no início do jogo, o Gabigol sai no contra-ataque e sofre pênalti. O jogador que comete o pênalti é expulso. Gabigol vai pra batida e chuta na trave. Em um lance seguinte, Gabigol recebe boa bola de Rascaeta e não desperdiça dessa vez. A torcida agradece. A Rascaeta, como sempre, está jogando muito e acerta um chutaço onde o goleiro faz uma ótima defesa. O Flamengo tenta chegar com o Everton Ribeiro, que acerta e o goleiro novamente salva o Red Bull. O time do Flamengo vem no tic-tac tentando abrir a vantagem no placar. E a bola passa perto. O Vidal até tentou, mas parou no goleiro do Red Bull. O Bragantino conseguiu diminuir com um gol de pênalti. Após um ótimo lance do Cebolinha, Pedro tira a vantagem do Red Bull. Realmente o cara joga muita bola, voltou da seleção e já fez o segundo gol no Flamengo. E mal deu tempo da torcida comemorar, Pedro recebe outra bola e acerta um golaço, fazendo assim o seu terceiro gol na partida. E assim, Pedro é considerado um dos melhores jogadores atacantes do Brasil. Não esquece de deixar o seu like e seguir.